A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, agente da seu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVC HD. Sofá em box. Esse é meu sofá. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. A sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas inicia a semana com mais de 200 oportunidades de emprego na casa do trabalhador. A semana começa com tempo firme e temperaturas amenas em todo o estado, com clima mais quente ao longo do dia. A área da antiga fábrica de biscoitos Mabel dará lugar a condomínio logístico. Campanha Maio Amarelo promove ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Prefeitura autua mais de 500 proprietários de terrenos baldios em quatro meses. Aumenta as ocorrências com escorpiões em Três Lagoas. E Sidnete Nogueira, Átila de Melo, assume o PROCON no lugar do Luiz Aquira. Castra Móvel inicia hoje a castração de felinos fêmeas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou aqui na Escola do SESI em Três Lagoas, porque na manhã de sábado foi bem diferente, hein? Lazer, cultura e muita celebração. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia a você, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre os furtos de fiação elétrica aqui na cidade de Três Lagoas. É já, já. Tá certo, Rodrigo. Quem chega com o seu destaque agora também é o Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana. O Detran anunciou os classificados do programa CNH Social daqui de Três Lagoas. Veja daqui a pouco outros detalhes sobre esse benefício. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo nesta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, ao amanhecer espera-se uma queda de temperatura. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está o tempo e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligado aqui no RCN Notícias. 19 graus é a temperatura neste momento em Três Lagoas, abaixo dos 20 normais de todas as manhãs. E 68% é a umidade relativa do ar, marcando neste momento um dia de céu clarinho, aquele céu de brigadeiro, né, Ana? Exatamente, né? Amanheceu gostosa a temperatura, mas vai subir ao longo do dia. Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente sobre o tempo, porque a semana passada fez bastante friozinho aqui em Três Lagoas. Hoje a temperatura amanheceu também agradável, um pouquinho de frio na madrugada, mas ao longo do dia, no decorrer da semana, a temperatura volta a subir aqui em Três Lagoas. Rodrigo, bom dia para você. Bom dia a você, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, Ana. Essa semana começa diferente da semana passada. A semana passada, quando nós entramos para fazer o link, estava um friozinho, mínima de 12, 13 aqui em Três Lagoas. Agora, a sensação aqui na sombra é de 17 graus, né? Hoje nós não temos previsão de chuva. Sol com algumas nuvens, né, sem previsão de chuva, porém amanhã a chuva volta a cair, porém bem básica, né, uma chuvinha básica que deve seguir até sexta-feira, né? As temperaturas se elevam nesta semana, como eu disse, e hoje a mínima de 17, como eu disse, máxima de 30. Durante o dia, as temperaturas vão se elevando, então, gradativamente. Vou pedir para que o Edis filme para a gente o tempo e a temperatura. Edis, pode filmar para a gente lá, para que nós temos uma noção. Essas imagens, imagens ao vivo agora. Olha que sol maravilhoso. Tempo bonito aqui em Três Lagoas, né? Diferente da semana passada, onde o tempo estava bem carrancudo, né? Como eu disse, depois da queda na temperatura na semana passada, começamos, então, com o tempo firme, temperaturas mínimas mais amenas, e elas vão sofrer gradativamente elevação aí ao longo do dia, né? De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esta variação ocorre junto com uma massa de ar frio e seca, mais presença de sol. Aqui para Três Lagoas, na região leste, segue, então, com a mínima de 17 e máxima de 30 graus. Tempinho gostoso, não tão frio, também não tão calor pela manhã, mas as temperaturas devem se elevar durante a parte da tarde e também parte da noite. Tatiana, volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. É isso, então, né, gente? Depois de alguns dias de frio, né? Temperatura volta a subir aqui em Mato Grosso do Sul. Esta semana não tem previsão de chuva e as temperaturas voltam a ficar mais quentes, mais elevadas, né? Pela manhã ainda amanhece esse clima gostoso, né? Temperatura fresquinha, mas ao longo do dia volta a ficar quente novamente. Ainda nós não estamos no inverno, né? A partir de junho aí começa realmente o frio. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência. Eu quero agradecer já a Margarete Lopes, já mandou bom dia pra gente. Muito obrigada, Margarete. A Josefa Matos também está na sintonia. Viviane Santos, a Yara Brondão. Bom dia, que Deus... Bom dia, né? Ela tá dizendo que todos têm um dia abençoado. Amém, Yara, pra você também. A Viviane Santos, a Aparecida Cássia, a Jaqueline Lopes Paz. Bom dia, Jaque. Um dia, uma semana abençoada pra você também. O Elias Mendes também na sintonia. O Eunilson Muniz, Luiz Benítez de Alcântara. Bom dia. Senuir Cassiano, ele diz... Bom dia, Ana Cristina. Manda os parabéns pra minha filha. A Elisete, que está fazendo aniversário hoje. Ela faz aniversário, mas o presente ganhou. Foi eu, por ter uma filha guerreira, a Senuir Cassiano, né? Olha, a filha dela está aniversariando hoje. Recebe os parabéns da mãe, a Senuir, né? Ontem foi dia das mães. Já ganhou presente antecipado, né, minha querida? Bom dia e parabéns pra tua filha, tá bom? O Roberto também está na sintonia. O Roberto Oliveira. O Francisco Bandeira. O Rodrigo também está na sintonia. O Joel Santos já mandou bom dia. A Francisca Gomes também na sintonia. A Cida Paz. O Reinaldo Rojas. Bom dia, Reinaldo. Obrigada pela sintonia. A Viviane Oliveira também. A Sônia Mariano. Desejando um dia abençoado, né? Uma semana abençoada. E desejando um feliz dia das mães aí pras mães. Foi ontem, né? Obrigada, viu, Sônia, pela sintonia. O Reinaldo diz... Bom dia, Ana. Melhor jornal de Três Lagoas. Obrigada, viu, Reinaldo, pela audiência. A Fátima Oliveira, desejando uma boa semana pra todos. A Elisete Cassiano, né? Desejando feliz dia das mães pra mãe dela. O Luiz Felipe. Estelita Nazarte. O Linto Ferreira. A Cleide Souza Batista também. Desejando um dia aí de paz, né? Amém. Que assim seja, né, Cleide? Uma semana abençoada pra todos. O Arão Neves também na sintonia. O Vanderlei Rodrigues. O Luiz Felipe Cardoso. A todos vocês, muito obrigada pela audiência. Fique à vontade pra interagir com a gente. Pra mandar o seu bom dia. Entre aí no Facebook do JP News. Facebook da Cultura e TVC. Você acompanha o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo pode interagir. Lembrando que estamos ao vivo também pela TVC Canal 13.1. E pela Rádio Cultura FM, né? 106.5. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Por onde você também pode mandar o seu recadinho. 6 horas e 42 minutos. 6 e 42. Gente, nós temos falado aqui a respeito de furtos, né? De fiação. Como tem furtado fios aqui em Três Lagos. Para vocês terem uma ideia, a polícia registrou aqui em Três Lagos 30 furtos de cabos elétricos na nossa cidade. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso. Sobre os furtos de fiação aqui em Três Lagos. O tipo de delito que vem crescendo e está se tornando rotineiro em Três Lagos é o furto de fiação elétrica. Essa ação criminosa interrompe de forma inesperada o fornecimento de energia, causando prejuízo e outros transtornos. Somente de janeiro a abril deste ano, foram registrados 30 furtos no município. De acordo com o delegado Ailton, titular da Delegacia Regional de Três Lagos, a polícia está trabalhando e atuando para prender os autores no município. Hoje esse é um problema que atinge não só Três Lagos, como o estado todo e até o Brasil. Mas o que a gente vem percebendo aqui é que várias pessoas estão sendo presas, comerciantes que vêm receptando esses objetos também estão sendo presos. Enfim, todo o policiamento está empenhado visando combater esse tipo de crime. Segundo ele, uma das dicas para não se tornar a próxima vítima é procurar utilizar utensílios de segurança para que iniba a ação dos bandidos. É importante, se o imóvel estiver fechado, procurar fazer uma segurança nele com cerca elétrica, coisa desse tipo, que impeça a entrada desses indivíduos. Também pedir para que vizinhos fiscalizem, fiquem de olho nesse imóvel, percebendo alguma atitude suspeita de algum indivíduo tentando ou praticando esse furto, que acione as forças policiais para que essa pessoa possa ser presa em flagrante. O número de casos registrados em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, tem crescido. A polícia está investigando para chegar a fundo nesses indivíduos que cometem esses delitos. De acordo com a polícia, a pena para quem furta é de dois a oito anos. E já para o receptador, a pena varia de três a oito anos de reclusão. Além do risco de ser penalizado pelo crime, o perigo maior é que, ao furtar os cabos, pode ocorrer uma descarga elétrica. O representante da concessionária de energia elétrica, Fábio Costa, orienta a população para que comunique à empresa quando presenciar alguns fios soltos na rede. As consequências para quem realiza esse tipo de ação e manuseia diretamente partes energizadas de um cabo podem ser muito graves, desde a morte ou mesmo uma lesão irreversível, como a perda de um membro ou fratura por queda. Além de todo o perigo que envolve a situação, o furto de cabo também deixa muitos clientes, muitas casas sem energia elétrica, podendo afetar toda uma comunidade. Além disso, se você andando pela rua observar fios de energia pendurados ou soltos na rede, por favor, comunique à concessionária imediatamente para que a gente tome nossas providências. Pode ser por meio de qualquer um dos nossos canais de atendimento, inclusive no telefone 0800 701 0102. Um projeto de lei regulamenta a forma que os ferros velhos de Três Lagoas devem proceder na aquisição de materiais de cobre similares para tentar coibir a comercialização irregular deste material tão cobiçado pelos criminosos. A lei determina que pontos de compra e venda de ferro velho que adquirir cobre sem a devida certificação da origem pode ser responsabilizado no crime de receptação e corre o risco de ter o alvará de funcionamento cassado. O estabelecimento comercial também pode ser interditado. Seis horas e quarenta e cinco minutos? Seis e quarenta e cinco? Pois é, gente, a gente sempre fala aqui. Se tem gente furtando é porque tem gente comprando, né? E infelizmente aumentou muito aí nos últimos dias o furto de fiação elétrica, as pessoas inclusive invadindo residências para furtar aí fios de cobre. Isso é crime, gente. Quem compra também pode responder. Isso dá cadeia, dá prisão. Muito prejuízo as pessoas estão tendo com esses furtos. Então, todo cuidado é pouco. Seis e quarenta e seis, gente. O Detran, aqui de Mato Grosso do Sul, divulgou a lista dos cinco mil selecionados do programa CNH Social aqui em Mato Grosso do Sul. Uma parcela da lista é de pessoas que moram aqui em Três Lagoas. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem do Flávio Veras. Tirar a primeira habilitação e ainda gratuitamente é um sonho de muitos brasileiros. Em Três Lagoas, 300 moradores terão esse privilégio, pois foram selecionados pelo programa CNH Social. De acordo com o diretor, presidente do Detran de Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade, os critérios utilizados para selecionar os futuros condutores foram maior idade, menor renda, maior número de integrantes da família, além da data e hora da inscrição. Grande programa, grande alcance social, porque habilita aquele que precisa em seguida no mercado de trabalho, traz segurança para aquela pessoa que está pilotando sua moto, dirigindo seu carro, sem a CNH. O programa vai beneficiar cinco mil pessoas com todo o custeio para a retirada da carteira de habilitação. A expectativa do governo é um gasto anual de 15 milhões. Toda a despesa de aula prática, aula teórica, exame médico, tudo costeado pelo governo do Estado. Nós estamos investindo nesse programa, no total, este ano, 15 milhões de reais. Já temos a determinação do governador Reinaldo para que esse programa continue para o ano que vem. O programa vai oferecer acesso gratuito à primeira habilitação nas categorias A, B e AB. O DETRAN recebeu 60 mil inscrições. O candidato deve se apresentar na agência do DETRAN da cidade onde reside com documento de identificação original e cópia para abertura do processo. Seis e quarenta e sete, seis horas e quarenta e sete minutos. A gente vai falando agora daquela área que pertencia à antiga fábrica de biscoitos Mabel, gente. Pois é, a fábrica, a área, aquela área lá que onde abrigou a fábrica, ela foi vendida, viu? A venda da área é de quase 105 mil metros quadrados e o galpão de quase 20 mil metros quadrados, onde funcionava a fábrica de biscoitos da antiga Mabel, no Distrito Industrial de Três Lagoas, foi concretizada. A confirmação da venda foi feita na última sexta-feira agora pela engenharia Ramos Júnior, que adquiriu a área, cujo valor não foi revelado. Em setembro do ano passado, nós já havíamos antecipado de que uma grande corretora havia comprado a área, se confirmando aí na última sexta-feira. O empresário Edson Ramos Júnior, ele disse que em 90 dias, a empresa toma posse do prédio. Informou que a estrutura atual não será retirada, mas que o prédio será adequado para abrigar um condomínio logístico, que vai gerar inicialmente cerca de 130 empregos diretos e uns 400 indiretos. A RJ é uma empresa presente em Três Lagoas e também no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, com empreendimentos em sete cidades, em Andradina, em Castilho, em Presidente Prudente, Itapetininga, Formosa, Três Lagoas e também em Campo Grande. O empresário disse que os projetos e estudos necessários do empreendimento, que será desenvolvido na área que pertencia à antiga Mabel, ainda estão em andamento. Por isso, ele não poderia dar mais detalhes. O terreno foi doado pela Prefeitura para a instalação da fábrica Mabel em 1998. Em 2011, a parte onde funcionava a fábrica, ela foi comprada pela multinacional PepsiCo, que em abril de 2019, anunciou o encerramento das atividades aqui em Três Lagoas e demitiu 360 funcionários. Após anúncio do fechamento da unidade que pertencia à PepsiCo, representantes de algumas empresas, entre elas de alimentação, chegaram a procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em busca de informações. Porém, não houve avanço na instalação de novos empreendimentos no local. Agora, a área dará lugar a um novo empreendimento. E por ser uma área do Distrito Industrial, a destinação do local só pode ser para fins comercial ou industrial, conforme prevê o plano diretor do município. A área que foi doada pela Prefeitura, ela pode ser vendida porque é privada e devidamente escriturada pelo município. Então, está aí o desfecho desta área enorme, onde por anos, por quase 20 anos, abrigou a fábrica de biscoitos da Amabel, antiga fábrica de biscoitos da Amabel, depois PepsiCo. Agora, esta área dará lugar a um corredor logístico. Essa empresa, Ramos Júnior, ela vai aproveitar toda aquela estrutura que está no local, claro que vai fazer algumas adaptações ali, e ali vai ser alugado, alocado para empreendimentos, principalmente no setor de serviços, para essa área de logística, e segundo a empresa, cerca de 400 empregos devem ser gerados com esse corredor logístico. A gente, claro, que gostaria muito que uma fábrica funcionasse ali no local, como foi a Amabel, que gerou tantos empregos na década de 2000, no início da gestão do ex-prefeito de Sanfares. Infelizmente, não foi possível. E por ser uma área que tenha escritura, a empresa poderia vender, ela pode vender tranquilamente, porque já tem a escritura. A gente fica torcendo para que dê certo, para que seja um empreendimento positivo para a cidade, que possa realmente gerar esses empregos. 6h52, e por falar em empregos, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, que chega agora com as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Hoje é segunda-feira, início de semana, é hora da gente saber como que a gente começa a semana em Três Lagoas em termos de vagas de emprego. Rodrigo Lucas, bom dia novamente para você. Quantas vagas disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente a você, Ana, e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Pois é, hein? Muitas oportunidades oferecidas nesta semana, nesse comecinho de semana aqui em Três Lagoas. São 223 oportunidades para você que quer ser reinserido ao mercado de trabalho. Eu estou mostrando a sua primeira oportunidade aqui em Três Lagoas. Ó, ajudante de carvoaria são 10 vagas, mecânico de motor diesel 10 vagas, montador de andames 10 vagas, motorista carreteiro 65 vagas, servente de obras 15 e também operador de máquinas fixas são 45 vagas. Essas são algumas das vagas que você vai poder encontrar lá no site da Casa do Trabalhador. Atenção! Você que está querendo mais comodidade, sugiro que você já faça o seu agendamento através do aplicativo OMS Contrata Mais para Trabalhadores. Você pode ir lá para o seu Android ou o seu iOS, baixe esse aplicativo e lá você consegue fazer o seu agendamento automático, tá bom? Mais comodidade para você evitar filas, tá bom? Ou pelo site mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, tá bom? Mais conforto e comodidade, você já agenda o seu atendimento, evita filas e assim já cadastra já o seu currículo e já fica tranquilo para possivelmente assumir uma vaga de emprego. Então, Ana, são 223 oportunidades de trabalho começando aí o mês com o pé direito para quem quer ser reinserido ou para quem está procurando o seu primeiro emprego aqui em Três da Goça. Ana? Exatamente, é verdade. Obrigada, Rodrigo. Bastante vagas para esta semana, né? Começamos a semana bem aí de vagas na Casa do Trabalhador, mais de 200 oportunidades, né? Tomara que você que está desempregado comece a semana bem conseguindo uma vaga de emprego, tá bom? É o que a gente deseja para você nesse início de semana. 6h54, falando em oportunidades, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS aqui de Três Lagoas vai abrir inscrições para cursos gratuitos de idiomas. As vagas são para turmas iniciantes e em andamento nos níveis básicos e também intermediários em nove municípios aqui do Estado. Falar um segundo idioma é requisito básico e essencial para quem quer espaço no mercado de trabalho. Acontece que nem sempre cabe no orçamento um curso de inglês, por exemplo. Foi pensando nisso que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul voltou a ofertar de maneira presencial oportunidades de cursos de idiomas aos moradores de Três Lagoas. São ao todo 724 vagas para espanhol, inglês e libras em nove cidades. Além de Três Lagoas, há oportunidades para Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Ponta Porã. O diretor de ensino, pesquisa e extensão do IFMS de Três Lagoas, o professor Douglas Toledo, explica o quanto é importante ter um segundo idioma no currículo. E é muito importante para toda a comunidade ter essa segunda língua, ter um inglês, ter um espanhol para o mercado de trabalho. Nós temos aqui no campus, por exemplo, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle de Automação, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, cursos que podem, estudantes que podem vir a trabalhar numa empresa fora do país ou até mesmo nas multinacionais que nós temos aqui na cidade e que exigem ter esse conhecimento. As inscrições ainda não estão abertas. O prazo começa na segunda-feira que vem, dia 9 de maio, e segue até 2 de junho. E deverão ser feitas virtualmente pela página do candidato. O aluno interessado que não tem acesso à internet pode também se inscrever diretamente aqui no campus do IFMS. Para Três Lagoas, são 44 vagas disponíveis. 12 para espanhol básico, 12 para inglês básico e mais 20 vagas para inglês intermediário. Nós oferecemos aqui no Instituto Federal, o IFMS, os cursos de inglês e espanhol no Centro de Idiomas. Uma turma, uma classe totalmente moderna, uma aula diferente, com bastante diálogo. A nossa coordenadora, que também é professora do curso, participou de vários intercâmbios, Estados Unidos, por exemplo, São Francisco, onde ela passou um tempo lá, se aperfeiçoando nessa prática de conversação, de aulas onde os estudantes vivenciam o dia a dia, de estar mesmo no ambiente de um outro país, poder conversar. E assim os outros professores. Todos os professores que atuam aqui têm essa capacidade da conversação, que é um grande diferencial na hora de você procurar um emprego. O início das aulas está previsto para 25 de julho. O Centro de Idiomas do Instituto emite ao final do curso um certificado que tem validade nacional e atesta o nível de competência linguística na conclusão de cada etapa do curso. Bacana, né, gente? Uma grande oportunidade de graça, viu, gente? Então aproveite aí curso de inglês, de espanhol, procure o Instituto Federal, tem vagas disponíveis. 6h58 agora, 6h58. Muito obrigada a todos que estão na audiência, que estão interagindo com a gente, mandando o seu bom dia. Fique à vontade para mandar o seu bom dia, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer a audiência da Sônia Mariano também na audiência, né, Sônia? Ela desejando uma semana abençoada para todos. Obrigada, viu, minha querida, pela audiência. O Ramon Malheiro também na sintonia, a Elisete Cassiano, o Luiz Felipe Santos Cardoso, o Olinto Ferreira, a Cleide Santos Batista, né? Ela desejando uma semana cheia de paz para a gente também. A Viviane Oliveira, o Luiz Salles também na audiência, a Selma Carneiro. Ô, Selma, bom dia, uma ótima semana para você, uma semana abençoada. A Selma trouxe sexta-feira aqui um pote de caputino caseiro, né, Selma? Uma delícia. Tem para mim também? É, você não veio sexta-feira, viu, Antônio Luiz? É, você falta nos melhores dias, viu, Antônio Luiz? Foi arrumar os dentes, né? Faltou, perdeu. Uma delícia. A Margarete Lopes trouxe... Manda de novo, né? Manda de novo. Vou trazer para você, ainda tem lá na redação, viu? Obrigado. A Margarete Lopes também na sintonia. A Margarete Lopes trouxe bolo para a gente sexta-feira. Puxa, bolo com caputino? É, bolo de fubá, bolo com caputino. Sexta foi assim, olha, você falta nos melhores dias, olha, não vem, tá vendo? Aí não vale, gente. Tá vendo? Obrigada, viu, Selma? Uma delícia, o seu carinho. Ela mandou até a receita. Eu vou te mandar a receita que ela mandou, você faz, tá? Você faz e traz para a gente, tá bom? Muito bom. Obrigada, viu, gente, pela audiência, pelo carinho de vocês. A Noemi Medeiros também na audiência. O Cícero Flamenguista. Bom dia, Cícero. Uma ótima segunda-feira para você também. A Vanessa Aguiar. O Cidmar Gomes também na audiência. A Maria Aparecida lá no Parque São Carlos. Floresvaldo Quirino também na audiência. A Maria Zilda Lages. Bom dia, Maria Zilda. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros também. Bom dia, Tenente Cândido. Obrigada sempre pela audiência. Um abraço para todos aí no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros sempre na audiência. Os militares que fazem um trabalho fantástico aqui em Três Lagoas. O pessoal do Corpo de Bombeiros. Parabéns para todos. A Eunice Pereira também desejando uma semana abençoada para nós. Obrigada, Dona Eunice. Aí no Jardim Carandá, até que enfim arrumaram a lâmpada aí na rua. Estava escuro, agora já está claro. Até que enfim, Dona Eunice. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC a gente também está recebendo vários recadinhos. A Márcia Regina, muito obrigada. O Almir Lopes, a Gerlinda também na audiência, desejando uma ótima semana para todos. Muito obrigada, Gerlinda. A Elisete, o Aparecido Jesus, seu divino Teodoro. Bom dia, seu divino. Um abraço para o senhor, para a sua esposa, para toda a família. Muito obrigada pela companhia. O Ribamar também, sempre na audiência. Muito obrigada, Ribamar, pelo carinho. Quem mandou recadinho aqui para a gente também pelo WhatsApp, o Anderson Menezes, dizendo que está sempre ligado na cultura. Muito obrigada a todos vocês. A Martinha lá do Jupiá, o José da Bairro Vila Alegre, desejando uma semana abençoada para todos também. Muito obrigado. O Fábio Santos também, na audiência, na sintonia, né, Fábio? Daqui a pouquinho eu leio o seu recadinho, tá bom? A todos vocês que estão acompanhando o jornal pelo rádio, pela TV, ou pelas redes sociais. Muito obrigada pela audiência. 7-1, vamos ao vivo com o Alfredo Neto agora? O Alfredo chega 7-2 já, né? O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RC Notícias. Felizmente, tivemos aí o final de semana, dia das mães, tranquilo, apenas furtos e bastante som alto, incomodando, além, é claro, daquela discussãozinha que não pode faltar, né? Onde tem cachaça, tem alfa, acaba tendo. Vamos começar por sábado, Ana. Sábado à tarde, onde teve uma ocorrência mais grave, que foi uma lesão corporal, após uma discussão entre um homem de 65 anos e a ex-companheira ali na Avenida Michel Tomé, Michel Tomé, não, perdão, a Padre João Tomes, ali no bairro Quinta da Lagoa, o idoso que havia ingerido bebidas alcoólicas, foi até a casa da ex-companheira, acabou discutindo com ela, falando um monte de barbaridades, fazendo ameaças e durante ali a tentativa de agressão, ele acabou levando a pior, foi agredido, acabou tendo alguns cortes na cabeça, a polícia militar foi chamada, a vítima, a mulher, explicou a situação, disse que o relacionamento já acabou, já tem um tempo, ele é bem tratado pelo filho dela, que ele criou como se fosse dele e que esse vínculo ainda se mantém entre eles, mas que devido o uso da bebida alcoólica, ele acaba se tornando uma pessoa violenta e agressiva e na noite daquele sábado, naquele comecinho de noite, ele depois de ingerir bebidas alcoólicas, teria ido até a casa da vítima, proferido várias ameaças e tentado agredi-la, que para se defender, ela acabou utilizando uma latinha que estava na mão dele e ele acabou aí sofrendo esses cortes na cabeça, dois cortes na nuca, dois cortes na testa e também um no rosto. A polícia militar pediu o apoio do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local e fez os curativos do idoso e o levou para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde ele passou por cuidar dos médicos e, posteriormente, a Força Tática o conduziu até a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Militário, aonde ele prestou esclarecimento. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de furtos. A ousadia é tão tanto que o pessoal não perdoa nenhum pessoal dentro de casa, avenida, local com ou sem câmera. Daqui a pouco a gente tem um registro de um desses furtos, da ousadia e do prejuízo que a malandragem vem deixando para os estados laguenses no dia a dia. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro, já já a gente volta para falar sobre multas, viu, gente, aplicadas aos proprietários de terrenos baldios, escorpiões, moradores continuam reclamando. A gente tem muitos assuntos, muitas informações no RCN Notícias desta segunda-feira. RCN Notícias Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. 7 horas e 6 minutos, 7 e 6. Bom dia a todos que estão na audiência, na sintonia. Gente, moradores de diversos bairros aqui de Três Lagoas, estão relatando o aparecimento de escorpiões. Por isso, nós preparamos uma reportagem para alertar os cuidados. E se você for picado, deve procurar um hospital rapidamente para tomar o soro antiescorpiônico. A gente acompanha mais detalhes na reportagem do Israel Espíndola. Em Três Lagoas, aumentou as ocorrências envolvendo este tipo de aracnídeo, o escorpião. E alguns incidentes têm ocorrido. As pessoas estão sendo picadas por estes animais que podem levar até a morte. Essa é a pequena Esther Pardim Machado. Ela foi vítima de picada de escorpião. A mãe, a dona Jussara, lembra do susto e da apreensão vivida na época. O fato aconteceu dentro do carro da família. Ela estava sentada no banco de trás e eu chamei, assim que o meu marido estacionou, ele desceu, eu chamei ela para o banco da frente. E nisso, com a carreta entrou na empresa que ele estava, ela gritou, no que ela gritou tinha um escorpião enorme debaixo da axila dela e na hora do susto eu só esbarrei o braço assim e gritei socorro. Aí um policial que estava ali de paisana, ele pegou que me ajudou, chamou o SAMU, graças a Deus, mas ainda demorou, no que demorou, já começou o sintoma nela, ela começou a vomitar, a sentir mal e eles colocaram o SAMU dentro do carro e eu e falou espera que não vai para o UPA, mas conforme a grava começou a ficar mais grave, aí levou para o hospital auxiliadora. Hoje a criança está bem e sem sequelas, mas na época ela foi encaminhada para o hospital onde tomou o soro antiescorpiônico. Chocou no hospital, eles deram bula para o antídoto do escorpião para ela, deram, mas mesmo assim piorou a situação dela, não melhorou porque ela criou água no pulmão, deu parada cardíaca nela, deu. E se hoje a Estere está viva e bem foi porque ela recebeu o atendimento médico correto. Algumas vítimas de picada de escorpião esperam o efeito do veneno. O médico infectologista Delcio Nascimento ressalta que crianças e idosos são mais vulneráveis ao veneno e faz um alerta às pessoas para que busquem o mais rápido atendimento médico. Tanto a criança quanto o idoso são via de regra o idoso imunocomprometido digamos assim via de regra são consideradas pessoas que têm o sistema de defesa um pouco mais frágil assim como também a gente se preocupa com as pessoas que são na nossa linguagem que a gente chama de hiperrespondedoras são pessoas que respondem muito rápido a qualquer agente externo então a picada de um animal peçonhento e a resposta imunológica dessa pessoa vai ser maior vai ser mais intensa e essa pessoa também nos preocupa mas independente da idade a criança é um grupo de risco para muita coisa dependendo da quantidade de veneno em algum lado de uma criança de 1, 2, 3 anos de idade a repercussão é muito grande os sinais sintomas clínicos são muito maiores do que no adulto exatamente pela estrutura estrutura física então não tem que postergar não tem que ficar passando medicamento caseiro tem que trazer ao hospital a rede de saúde que seja uma UPA um posto de saúde para ser encaminhado para o hospital para que seja administrado um soro anti-escorpiônico ou soro anti-aranhas anti-araciríndios ou soro obviamente anti-eofídico que é possível para cobras então não tem que postergar atendimento esse é o recado picou picada terreno baldio não tem nada a ver com aparecimento de escorpiões até porque este aracnídeo prefere lugares úmidos e escuros e vão atrás do principal alimento a barata de acordo com o CCZ em 2021 foram 76 ocorrências envolvendo escorpiões aqui em Três Lagoas e só neste ano de janeiro até a data de hoje 106 autuações o terreno baldio se ele tiver só com mato e capim não vai ser propício para achar escorpião escorpião gosta das moradas escuras com umidade adequada para ele então debaixo de madeiras acumuladas telhas blocos calçadas quebradas que tem vazão para ele entrar debaixo de tambor carvão acumulado ali coisas que ficam ali abandonadas vai adentrar vai estar ali caixinha de gordura ele vai atrás do seu alimento que é barata se ela tiver mal chumbada muro quebrado mal rebocado que tem a vazão todos esses ambientes ele vai se reproduzir os escorpiões que tem aparecido com maior frequência é o mais perigoso o escorpião titius serratus os agentes do centro de controle de zoonoses estão percorrendo diversos bairros de três lagoas alertando e orientando para os cuidados com os escorpiões a gente teve um bom aumento comparando o quadrimestral de 21 com 22 com 76 ações de orientações dentre elas pessoas que foram picadas contra o surgimento mesmo somente com vistoria e orientação de 76 em 2021 para 106 em 2022 agora então tivemos aí um bom aumento isso deve ser atenção a população a estar sempre adequando mais com as medidas de prevenção para que esses animais não se adentrem nas suas residências e façam morada então usando todas as medidas pertinentes para que se livrem dessas possíveis infestações de escorpião é gente todo cuidado é pouco então vamos manter os quintais limpos a casa limpa conforme o coordenador do CCZ explicou para evitar o aparecimento surgimento de escorpiões infelizmente o escorpião mata a picada dele na semana passada nós falamos aqui de uma criança de apenas 3 anos que morreu após ser picada por escorpião em Paranaíba aqui no leste de Mato Grosso do Sul uma outra criança também foi picada em Cacilândia duas crianças morreram após serem picadas por escorpião neste ano agora no mês passado aqui em Três Lagoas então é importante manter os quintais limpos esses terrenos baldios também que tem aí tijolo bloco madeira isso aí pode também servir de abrigo para os escorpiões agora são 7 horas e 13 minutos 7 e 13 por falar em terrenos baldios gente o setor de notificação da Secretaria Municipal de Infraestrutura continua realizando o trabalho de fiscalização e autuação dos terrenos sujos aqui em bairros de Três Lagoas e só nos primeiros quatro meses deste ano já foi realizada a autuação de 553 proprietários sendo que destes 174 já haviam sido multados no ano passado somente no mês de abril por meio de um breve levantamento do CCZ o setor registrou 20 ocorrências de pessoas que foram picadas por escorpiões como a gente mostrou na reportagem agora além desses casos diversas chamadas e ligações são realizadas toda semana por pessoas que capturaram ou encontraram algum escorpião em casa de acordo com o diretor do departamento de fiscalização de obras o Gustavo Enzio as equipes de fiscalização emitem as notificações verificam as denúncias feitas aí por moradores e aplicam as medidas cabíveis entretanto mais do que penalizar segundo ele é importante conscientizar os proprietários para que eles mantenham aí os terrenos limpos contribuindo para a saúde da comunidade então a prefeitura já notificou mais de 500 proprietários de terrenos baldios sujos só que não adianta a gente falar de consciência mais tantos anos falando sobre isso sobre terrenos baldios sujos todo ano tem uma campanha todo ano e começo do ano nesse período de chuva que o mato cresce a prefeitura faz essa divulgação pede para que os proprietários limpe os terrenos mas não adianta só para vocês terem uma ideia olha a reincidência 30% desses 500 e poucos que foram notificados são reincidentes já receberam multa no ano passado e esse ano de novo então significa que não está a fiscalização ela precisa ser mais rigorosa eu tenho falado aqui diariamente a prefeitura ela aumentou o valor da multa nesse ano foi aprovado já esse projeto pela câmara já foi sancionado pelo executivo a multa está um pouco mais pesada mas mesmo assim isso não tem servido de base para que alguns proprietários mantenham os seus terrenos limpos a gente sabe que alguns mantém tem feito a sua parte mas muitos ainda não a prefeitura precisa e tem que continuar aumentando a fiscalização para alguns não adianta mais falar em conscientização cada um sabe essa obrigação o seu papel então se não vai pelo amor tem que pela dor que nesse caso é no bolso 7 horas e 16 minutos agora 7 e 16 daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias Empresário, agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7 horas e 18 minutos agora 7 e 18 bom dia muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia interagindo com a gente mandando recadinho comentando sobre os assuntos que estamos abordando e fique à vontade viu gente para interagir com a gente obrigada Maria Aparecida ela diz olha eu crio galinha de estimação e ela sempre vai capturar os insetos pois é a gente sabe que lugar que tem galinha inclusive aquelas galinhas de Angola isso é muito bom evita o aparecimento de escorpiões só que no caso aqui é proibido a criação de galinhas no perímetro urbano deixa eu ver quem também está na audiência aqui a Cleo Mariano oi Cleo bom dia obrigada que Deus proteja te proteja amém viu Cleo para você também uma semana abençoada a todos vocês que estão mandando recadinho interagindo com a gente a Patrícia também do Santa Terezinha mandou recado pelo nosso WhatsApp obrigada viu Patrícia desejando aí uma semana abençoada e maravilhosa com muita expectativa amém Patrícia que assim seja viu vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto então vamos lá o Alfredo Neto chega com mais informações do setor policial Alfredo é com você Ana Cristina esse final de semana tivemos bastante motivos de furto inclusive um a um supermercado aqui de Três Lagoas na Avenida Clodoaldo Garcia na Serapa Campo Grande aonde a polícia militar foi chamada por volta das 10 horas após um marginal utilizar uma pedra para poder arrebentar a vidraça da loja e tentar furtar os objetos o ladrão quebrou essa vidraça invadiu a loja e lá no interior ele caminhou por diversos setores na tentativa de furtar ali objetos como dinheiro possivelmente teria ido até o caixa outras câmeras não conseguiram pegar a movimentação dele em outros setores mas a entrada e saída dele foi registrado e a polícia militar chamada a polícia militar fez rondas na região ali do bairro Parque São Carlos Bila Arro Guanabara no entorno para tentar capturar esse marginal que estava utilizando uma blusa da Adidas um bermudão de cor branca um boné e uma pochete mas o suspeito não foi localizado pela polícia militar que foi até a DEPAC delegacia de pronto atendimento e registrou o boletim de ocorrência como furto na forma tentada entre outros furtos que tivemos aqui em Trasagosto também como fios de eletricidade de residência bicicletas motocicletas entre outros e para encerrar Ana a minha participação é aquele desejo atrasado de feliz dia das mães para todas as mães que estão nos acompanhando pedi para o nosso amigo Beto se eu vou puxar a imagem aí temos um insert de ontem uma homenagem aos nossos amigos do SAMU serviço de atendimento móvel de urgência que realizaram este parto desta mulher dessa Traslagoense que trouxe no dia das mães mais um Traslagoense mais uma joia para a nossa cidade e ela ganhou esse super presente para o dia das mães o doutor Gilson também o técnico de enfermagem o Fabrício o Marcelo motorista socorrista que participaram desse desse parto eles comentaram nas redes sociais a grata satisfação de no dia das mães participar dessa ocorrência que para eles trazem alegria e é claro trazem motivação para sempre estar trabalhando trazendo tentando trazer o melhor para a sociedade e já que eles na maioria das vezes acabam intervindo em situações críticas situações que acabam trazendo para eles aí algum peso psicológico devido das ocorrências serem trágicas e dessa vez no dia das mães eles conseguirem fazer essa ocorrência que termina com um final feliz com uma história feliz e com a felicidade de uma família aumentada logo no dia das mães trazendo essa joia para Três Lagos estou conversando com a coordenação do SAMU para tentar pegar mais informações sobre essa ocorrência esse parto logo no dia das mães realizado por eles e qualquer informação assim que a gente tiver resposta no site do JP News estará toda notícia atualizada sobre esta ocorrência Ana tá certo que maravilha Alfredo obrigada pela tua participação parabéns da equipe do SAMU agora são 7h22 7h22 e por falar em dia das mães nessa comemoração ontem foi dia das mães muita gente comemorando né pois é a escola do SESI celebrou no último sábado agora o dia da família e também o dia das mães o repórter Isael Espíndola esteve por lá e conta pra gente como foi essa comemoração uma manhã bem diferente do cotidiano da escola SESI em Três Lagoas apresentações pra lá de emocionantes que fez muitas mamães se emocionar o sábado foi dia de apresentações e celebrar o dia da família e sem se esquecer delas o dia das mães como explica o diretor da escola SESI Hélio Vieira do Santo exatamente estou muito feliz hoje de poder oferecer as suas famílias dia 24 de abril no calendário oficial foi dia da família e hoje dia 7 véspera dia das mães estamos reunindo aqui na escola a nossa família que é a essência do processo educacional nós sabemos disso então você pode perceber como as famílias realmente estão participando e isso no século 21 e nos dias de hoje é de extrema importância que as famílias participem de todo o processo educacional na escola então são esses momentos que a gente oferece aqui e é uma diretriz o SESI é uma diretriz fundamental para que o sucesso da educação o sucesso do processo educacional de fato aconteça aqui em nossa escola e em nossa cidade a escola SESI de Três Lagos educa mais de 700 alunos incentivando crianças e adolescentes a lidar com as questões do dia a dia e o principal valorizando a família sim sim agora você está vendo a apresentação das crianças né e depois mais para o meio da manhã eles vão se dirigir para a quadra onde vai ter momentos esportivos momentos de lazer e momentos de integração entre os pais famílias e professores até aí o meio dia mais ou menos o sistema S também contempla o lazer e a cultura e foi isso que marcou esta manhã de sábado antecedendo o dia das mães quando os alunos trouxeram os pais para celebrar o dia da família e também o dia das mães o sistema S é o conjunto de nove instituições de interesse de categorias profissionais estabelecidas pela Constituição Brasileira entre elas está a escola do SESI que promove a educação entre seus alunos insere a família neste contexto e as homenageadas é só gratidão é maravilhoso assim para mim eu me sinto lisonjeada porque assim eles tem um sentido para o estudo chega em casa não precisa mandar fazer tarefa porque eles tem incentivo na escola e em casa também sim gosto muito da escola acho maravilhosa e quero que ela fique aqui até terminar o ensino médio muito importante acredito que a família ao todo é importante na vida da criança mas a mãe é especial 7 horas e 25 minutos 7h25 vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas hoje tem o retorno do castramóvel continua agora em outro bairro da cidade o serviço de castração de animais com uma novidade agora para animais felinos quem traz os detalhes para a gente agora é o Rodrigo Lucas Rodrigo você está onde onde está o castramóvel aqui de Três Lagoas bom dia pois é Ana bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham nós estamos aqui no Crase Coração de Mãe e nós temos novidade isso mesmo a partir de hoje o castramóvel do Centro de Controle de Zoonoses passa a atender aqui no Crase Coração de Mãe atingindo assim a sua 42ª etapa para falar sobre isso eu estou aqui com o doutor responsável que está realizando essa castração o doutor Hugo doutor bom dia como é que vai acontecer essa castração aqui bom dia Rodrigo bom dia a todos isso agora iniciaremos a castração de fêmeas felinos é uma novidade aí para toda a população o castramóvel atenderá as fêmeas felinos para realizar essas castrações e hoje é dia de agendamento para quem está acompanhando a gente e amanhã começa em definitivo as castrações aqui exato hoje iniciaremos o agendamento para ao longo do período que ficaremos nesse bairro atender toda a população do bairro que será agendado e através disso a gente fornece todos os dados que as pessoas precisam para poder deixar o animal em jejum a importância do pós-operatório para não ter nenhuma complicação e qual é a importância para o pessoal que está acompanhando a gente que tem um animalzinho para fazer essa castração o principal foco é evitar o abandono de animais aqui em Tres Lagos a gente tem muito caso principalmente em felinos por isso que iniciaremos em felinos o abandono desses animais é muito comum encontrar esses animais soltos na rua sem os devidos cuidados e filhotes abandonados em caixas sempre na porta de casa de quem cuida então tem muita reclamação quanto a isso e o foco vai ser principalmente evitar o abandono desses animais e também evitar alguns tipos de tumores que é muito comum acontecer em gatas e também a piometra que é uma infecção que causa no útero então esses são os principais focos e o horário é das 7 às 12 é isso? das 7 às 12 pode vir agendar o seu animal aí e aí nós estaremos nesse bairro por enquanto tá certo doutor muito obrigado pelas suas informações só lembrando a você de Três Lagoas que o Castramóf vai percorrer diversos bairros aqui do nosso município realizando esta castração uma das novidades como o doutor mesmo falou é a castração dos felinos fêmeas castração de felinos fêmeas acima de 6 meses de idade então feita de segunda às 7 às 12 somente para proprietários isso que é mais importante começo Vila Maria 1 Guanabara Jardim das Orquídeas Osmar Duta Vila Popular Carioca e Jardim Planalto tá bom então você que está dentro desses bairros aí fique atento hoje portanto está sendo realizada as inscrições né então o pessoal vem aqui faz o seu agendamento e amanhã começa em definitivo a castração tá bom então você que tem o seu animalzinho o seu felino traga aqui e faça esta ação de castrar o seu animalzinho que é muito importante como o doutor Hugo mesmo já disse Ana eu volto com você aos estúdios tá certo Rodrigo obrigada pela tua participação pois esta é uma reivindicação aí das protetoras animais aqui de Três Lagoas há um bom tempo elas vêm reivindicando para que o CCZ oferecesse também castração para as gatas né antes estava castrando só os gatos os machos agora vai castrar as fêmeas também e isso conforme o médico veterinário disse vai evitar o abandono na verdade de animais porque geralmente as gatas parem e deixam um monte de filhote as pessoas não ficam com esses filhotes é por isso que fica esse monte de gato aí nas ruas né então até para evitar essa quantidade de animais que ficam soltos abandonados aqui em Três Lagoas a partir de hoje começa então esse cadastro e a partir de amanhã inicia a castração das fêmeas do macho vai ter continuidade só que em outro horário em outro período o CCZ ele dividiu no período da manhã faz a castração das fêmeas e no período da tarde dos machos por enquanto apenas para essa região da cidade que o Rodrigo Lucas disse você se interessou então é só procurar o crase coração de mãe que fica na avenida Clodoaldo Garcia sete horas e trinta minutos sete e trinta já já a gente volta para falar sobre o Maio Laranja vamos falar sobre o abuso contra crianças e adolescentes de uma campanha que a Secretaria de Assistência Social está preparando para esse mês do Maio Laranja daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você a CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial industrial de Três Lagoas no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7 horas e 33 minutos 7h33 gente no mês em que celebra o dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes a secretaria de assistência social de Três Lagoas através do departamento de proteção social e também através do centro de referência especializado da assistência social CREAS realiza aqui em Três Lagoas uma campanha que é o Maio Laranja e é justamente sobre essa campanha que a gente conversa ao vivo agora com a Silvânia de Amorim que é a coordenadora do CREAS e a Graziele de Paula Menezes que é assistente social do CREAS para falar sobre o Maio Laranja Meninas, bom dia sejam bem-vindas e eu já começo perguntando o que é o Maio Laranja Bom dia Nós do CREAS trabalhamos com violação de direitos e nesse mês alusivo ao dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual é uma campanha nacional realizada na maior parte dos municípios o Maio Laranja a gente estende durante o mês de maio várias ações de sensibilização de esclarecimento sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes E como que está essa questão do abuso aqui em Três Lagos tem muitos casos registrados? Olha nós temos aqui conosco assim a média dos últimos três anos né então no ano de 2019 nós tivemos 103 casos no total no ano todo no ano de 2020 nós tivemos 94 casos e 2021 97 até o momento nós tivemos nove casos né nesse ano isso são muitos casos registrados 119 casos 119 casos em 2019 é muita criança 113 113 são muitas crianças muitas crianças abusadas que fosse um já era um absurdo mas registrando mais de 100 casos é muita coisa né o que acontece o porquê desses índices tão altos apesar de tantas campanhas né de tanto se falar e por ser crime inclusive né sim talvez o desconhecimento talvez a a questão da família né ficar com medo de denunciar de fazer as e aí a partir do momento que essa criança chega pra gente a gente consegue fazer um trabalho de proteção de esclarecimento pra essa criança como que pra essa família toda na verdade como que funciona a partir do momento que chega até vocês uma denúncia né geralmente chega por meio do conselho tutelar que é o primeiro que presta o atendimento e aí vocês iniciam todo um trabalho como que é feito esse trabalho com essas crianças com a família também sim nós temos uma equipe multidisciplinar no CREAS que é composta por assistente social psicólogo pedagoga e quando é necessário um apoio jurídico os educadores também que fazem um trabalho lá dentro né de apoio a essa equipe técnica e através desse trabalho que é realizado a gente oferta o acompanhamento e todo o apoio que todos os membros dessa família necessitam dando acesso às demais políticas quando é o caso o acompanhamento psicológico para a vítima quando é necessário também então ela recebe ali dentro todos os encaminhamentos que é necessário para a superação dessa situação graziella essas crianças quando chegam até o CREAS até vocês enfim essa rede de proteção qual que é a situação que essas crianças chegam infelizmente né como devido a violência traumatizadas e assim não apenas elas né porque a questão da violência ela perpassa toda a relação familiar né então ela alcança os pais os avós então assim a gente entende que por menor que seja criança independente da idade aquilo dali vai gerar um trauma vai gerar uma dificuldade vai causar determinados prejuízos no desenvolvimento pessoal e social dessas vítimas por isso que a gente sempre destaca a importância da família procurar a rede né de atendimento por quê é às vezes no momento que a família acolhe aquela denúncia pensa que a vítima está bem que não vai ter nenhum problema que ela vai superar toda aquela situação e a gente sabe que não é assim então essa vítima né criança adolescente até mesmo adulto ele precisa de ser acolhido juntamente com a família porque por exemplo nós atendemos casos em que a família ela não identifica o abuso como a violência porque às vezes é uma questão de geração falta de conhecimento porque tem muitas famílias que acreditam que o abuso sexual está relacionado só quando há uma relação realmente carnal ali uma relação sexual então ah só passou a mão ah só olhou a criança adolescente no banho isso não é abuso sexual isso não é grave é grave causa traumas e por isso é importante ter uma equipe né pra poder acolher então o nosso trabalho ali enquanto CREAS é ofertar um apoio e orientação pra essa família é fazer a acolhida dessa vítima fazer a escuta né evitando com que essa criança ela tenha que passar pelo sofrimento de contar a história por diversos órgãos então assim a gente compõe o sistema também de garantia de direito da criança e do adolescente e junto com os demais setores aí do poder público né a gente visa dar o atendimento mais necessário né básico ali pelo menos pra aquela criança o que não for competência nossa a gente encaminha para outros serviços da rede pra daí ajudar a família né amenizar pelo menos as sequelas da situação só lembrando que embora a gente tenha números altos também aqui em Três Lagoas mas há estudos que comprovam que isso não corresponde nem a 10% dos abusos então por exemplo no Brasil ocorre cerca de 30 a 45 mil denúncias no Disque 100 situações envolvendo crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual mas isso só corresponde em torno de 10% então por isso que é importante a gente sempre estar reforçando né estar combatendo através dos espaços né estar discutindo sobre isso e evitar que isso seja banalizado não a violência sexual é grave é um crime e precisa ser combatido exatamente o que você falou muitas famílias às vezes por vergonha elas não denunciam né às vezes até por medo um exemplo que a gente cita foi aquele caso do Cinturão Verde em que vários integrantes da família crianças ali sofriam abuso desde criança né desde pequenos eram inclusive algumas foram estupradas e ali parece que era normal tinha até até cobertado pela matriarca enfim então é uma questão cultural para algumas famílias tem essa questão do medo também enfim da vergonha mas é algo que precisa constantemente ser falado e é por isso que tem um Maio Laranja um mês dedicado para se falar sobre isso para ir na imprensa para se divulgar campanhas ações panfletagens vocês realizam durante esse mês sim a gente realiza diversos trabalhos a gente também vai buscar em parceria com a mídia a gente está ressaltando sempre isso porque o agressor ele tem as suas estratégias para que aquela situação não venha à tona e o abuso permaneça ocorrendo então ele vai ameaçar aquela criança ele vai utilizar de violência psicológica às vezes ele vai utilizar dar alguns presentes então assim toda a sociedade precisa estar ciente as crianças precisam estarem sendo educadas e para isso é importante essas campanhas que a gente faz então a gente sempre reforça em maio também por ser já nacionalmente um mês de campanha mas também por aproveitar esse momento e olha junto com a sociedade a gente vamos despertar para um assunto que é muito grave para esse mês aqui em Três Lagos o que vocês prepararam além dessa divulgação na imprensa aí a Silvana está mais perdendo então nós temos uma blitz educativa para acontecer no dia 18 de maio em parceria com o Departamento de Trânsito para esclarecer para entregar material explicativo para os condutores que a gente conseguir abordar nessa data panfletagem na feira no dia 16 dia 21 e 28 também uma panfletagem no shopping é a primeira vez que a gente faz alguma ação dentro do shopping a gente vai atingir várias pessoas nesses momentos no shopping e aí temos palestras para os programas sociais que nos solicitaram temos uma parceria com a Associação de Psicólogos em que vai ser ministrada uma palestra online no dia 11 às 19h30 vai ser aberta apesar de ser online aberta para toda a população que quiser prestigiar as meninas uma equipe técnica do CREAS para esse mês aí nós tivemos também o concurso de vídeos através de uma parceria com a educação todos os oitavos anos das escolas municipais participaram desse concurso e um vídeo de cada escola vai ser divulgado através dos canais de comunicação da prefeitura pelo facebook da prefeitura da secretaria de assistência e da secretaria de educação esse trabalho também vocês fazem muito em parceria com uma rede que existe que tem todo um aparato são vários órgãos trabalhando na defesa no combate ao abuso de exploração sexual das crianças inclusive nas escolas e isso é muito importante esse trabalho que é feito nas escolas porque muitas das vezes em casa as crianças não tem coragem de denunciar porque muitos dos casos acontecem dentro da própria casa e os professores são aliados nessas descobertas sim nós temos um dado por exemplo do próprio Unicef que cerca de quase 80% dos casos de abuso sexuais eles ocorrem dentro de casa então assim aquele lar aquela família que às vezes deveria proteger possui lá entre seus membros aquele que viola o direito da criança e a escola ou às vezes um postinho de saúde um CRAS acabam sendo uma via de escape para que essas vítimas peçam ajuda peçam socorro então assim a gente entende como muito importante a parceria dos outros setores por isso por serem meios das crianças adolescentes estarem pedindo apoio então assim é importante esse trabalho a gente sempre tem priorizado aqui em Três Lagoas e tem o Disque 100 também que é uma ligação gratuita isso então assim quando a família ou até mesmo um vizinho um amigo ou qualquer outro munícipe porque a gente sabe que é dever não só da família mas apenas da comunidade mas da sociedade ou seja em geral é dever de todos nós que temos suspeita ou certeza de que o abuso esteja ocorrendo a gente tem o Disque 100 que pode ser feita de forma é uma denúncia que pode ser feita de forma anônima nós temos o Conselho Tutelar tem Delegacia o próprio CREAS lá a gente também recebe essa denúncia então a gente tem Polícia Civil Polícia Militar a criança ou aquela família se não souber no momento aonde ir ela pode procurar o CRAS de referência a própria escola o postinho de saúde porque são setores que estão preparados ali para encaminhar aquela família para o devido atendimento e tem punição para os agressores a gente sabe que ainda tem que melhorar bastante não somente nessa questão mas em toda a legislação a gente identifica que precisa melhorar para que a punição ocorra até de uma forma mais rápida para que a família a vítima não se sinta violentada através da impunição da demora de uma aplicação de uma penalidade mas a gente sabe que há todo um processo então por exemplo essa vítima ela vai ser acolhida na polícia civil vai ser instaurado ali um procedimento de investigação e depois eles apresentam a denúncia no Ministério Público que daí corre os processos de forma judicial mas assim a gente hoje a gente já identifica determinados avanços no sentido até do próprio Poder Judiciário das polícias também já identificarem a gravidade disso então aos poucos a gente está avançando através das nossas legislações tá certo meninas a gente quer agradecer pela presença de vocês fica aí o recado esse alerta nesse mês o Maio Laranja é um mês voltado para ações no combate à violência ou abuso sexual infantil se você tem alguma denúncia diz que sem é de graça não precisa se identificar pode ligar no 190 da polícia também procurar o Conselho Tutelar ligar não precisa se identificar se você conhece algum vizinho alguma criança que está sofrendo algum tipo de abuso denuncie você vai estar colaborando para que esses agressores possam ser penalizados obrigada pela presença de vocês viu nós que agradecemos o espaço aberto para a gente falar desse assunto tão importante o respaldo que nós temos da secretaria através da diretora de gestão da Vera Helena da nossa diretora de departamento a Meire e da prefeitura em geral que disponibiliza tantos recursos para que a gente leve esse assunto ao maior número de pessoas possível obrigada a vocês obrigada agora são sete horas e quarenta e sete minutos sete e quarenta e sete gente vamos falando de coisa boa agora na última sexta-feira aconteceu tão esperado sorteio de um carro zero quilômetro da promoção explosão de prêmios gente vamos acompanhar como foi o sorteio e a vencedora desse carro foram seis meses de muitos prêmios e muita festa a mega promoção explosão de prêmios do grupo RCN de comunicação foi um marco em três lagoas tanto para o comércio local como para os consumidores que participaram e levaram para casa diversos produtos valores em dinheiro e até um carro zero quilômetro o encerramento da explosão de prêmios foi na sexta-feira na praça Ramstebit no coração da cidade o último prêmio sorteado foi um Renault Quid o carro desfilou pelas principais avenidas de três lagoas acompanhado por um trio elétrico que é claro chamou a atenção de quem circulava pela área central a promoção explosão de prêmios vem presenteando nossos ouvintes telespectadores e internautas desde novembro de dois mil e vinte e hoje chegou a hora da gente conhecer quem é o grande vencedor desse Renault Quid zero quilômetro o sorteio na praça Ramstebit foi transmitido ao vivo pela TVCHD no programa TVC Agora e simultaneamente na Rádio Cultura FM e nas fanpages oficiais do grupo RCN a ganhadora do Renault Quid foi a consultora autônoma Maria Aparecida Cabanha que mora no bairro Vila Nova e comprou na loja Varejão das Baterias mais uma das parceiras da promoção nossa é demais gente é a coisa mais sensacional do mundo eu estou tremendo até agora nem estou acreditando ainda e você comprou na onde para estar participando da promoção o meu marido comprou na bateria além do carro a explosão sorteou inúmeros prêmios como uma TV de 42 polegadas geladeira viagem com acompanhante e ainda valores em dinheiro a cada sorteio uma emoção de anunciar o ganhador desses prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente sem olhar grana viva você prefere garopa louco guará já está em minhas mãos inclusive bem rabiscado fez tanta conta aí é fez até um rascunho gastei 50 paguei 20 estou devendo 314 total da minha dívida 459 reais que beleza você já começou devendo está aqui milão não vai pagar sua conta atenção quem está faturando mil reais em dinheiro vivo para fazer a diferença nesse fim de ano é você Eliane Garcia Mendes parabéns ae Eliane Garcia Mendes parabéns comprou na 7 Farma uma promoção que mostrou que o grupo RCN está realmente engajado em promover o comércio de Três Lagoas levando entretenimento para a população e claro ajudar na economia do município e essa promoção só aconteceu porque empresários e lojistas apoiaram a iniciativa foi um momento ímpar para nós porque isso pôde atrair mais clientes então assim os clientes sempre chegavam lá preenchiam bastante cupom então isso para nós foi muito positivo muito bom mesmo a explosão de prêmios reuniu parceiros que acreditaram que é possível fazer a diferença e aquecer o comércio mesmo diante da crise econômica e reflexos da pandemia foi uma surpresa para nós fazer parte desse sorteio o Rodrigo foi lá fez uma visita para nós e os alunos todos estão todos esperando o sorteio aquela expectativa de ganhar a CNH e já ganhar o carro pelo grupo RCN então para nós foi muito gratificante participar da promoção para nós foi um imenso prazer participar a gente teve bastante procura o pessoal fechava o contrato olha tem cupom aqui da promoção explosão de prêmios o pessoal adorava preencher e assim eles estão na expectativa já mandou cobrando a gente então assim foi deu bastante audiência para nós o nosso agradecimento a você que preencheu seu cupom e a cada empresa participante eu sou Maria Aparecida Cabanha acabo de ganhar um carro da promoção explosão de prêmios eu estou muito feliz e eu quero que vocês também ganhem preencha os cupons na próxima promoção que vocês também podem ganhar mais uma promoção diferenciada do grupo RCN juntos a gente faz a diferença Eta então parabéns a Maria Aparecida a ganhadora desse carro zero quilômetro da explosão de prêmios seis horas e seis não já são sete horas e cinquenta e dois minutos já sete e cinquenta e três aí Antônio Luiz você lógica que não bate um com o outro sete e cinquenta e três agora gente olha só e o José Mauro de Grande Júnior é o novo secretário do meio ambiente viu gente ele assumiu a secretaria no lugar do Celso e Amagute que pediu exoneração do cargo eu bati um papo com ele e ele falou dos desafios à frente da secretaria do meio ambiente vamos conhecer um pouquinho mais de quem é José Mauro de Grande Júnior estou em Três Lagoas desde dois mil conheço Três Lagoas desde oitenta e cinco foi onde me apaixonei pela cidade vim morar aqui em dois mil sigo até hoje em Três Lagoas e qual é a sua formação? técnico e engenharia ambiental sustentável e o que que levou o senhor a aceitar o convite do prefeito Ângelo Guerreiro para ser o secretário do meio ambiente? olha é novos desafios né não aceitar o comodismo e aceitar novos desafios né ele me fez o convite a secretaria é muito bem estruturada né com os técnicos muito bem estruturados como todo secretariado do prefeito Ângelo Guerreiro todas as secretarias são bem estruturadas né então eu gostei da proposta e estou aqui para responder ao meu conhecimento responder à altura para ajudar os técnicos nossos aqui da secretaria o senhor ainda não tinha assumido nenhum cargo público né não não é o primeiro né nunca tinha assumido esse cargo público e aceitei o desafio o senhor vem da iniciativa privada isso vem da iniciativa privada era diretor de agropecuária cuidando de fazendas em várias regiões aqui no Mato Grosso do Sul por cinco anos cinco anos e meio e agora aceitei o desafio aqui bom e como que está o trabalho aqui na secretaria o que o senhor já está fazendo né o senhor assumiu há praticamente uma semana o cargo isso praticamente uma semana que a gente assumiu aqui que eu assumi e estou conhecendo todos os setores né tem vários projetos que já vinha andando a gestão passada gestão muito bem feita pelo ex-secretário e eu estou a gente está dando sequência nos projetos né e novos projetos que vem vindo por aí a gente está estudando as propostas vem vindo por aí logo tem mais novidades aí já dá para ter uma noção de como que é o trabalho da secretaria se é possível desenvolver algo o senhor tem algum projeto algum planejamento ah tem tem sim a gente tem que sempre buscar nosso projeto para a cidade está crescendo está precisando né cada vez vai precisar mais conforme ela vai crescendo então a gente tem que buscar novos projetos para para esse segmento né então eu acho que é importante isso aí dar sequência no que já está andando e a gente procurar mais novos projetos bom a gente sabe que a secretaria do meio ambiente não é só o meio ambiente que ela trabalha né mas também com agronegócio e pecuária que o senhor já tem né um pouco mais de experiência nessa área também já deu para fazer um levantamento desse outro departamento também tá já tem nesse outro departamento do agronegócio também tem bastante já projetos em andamento né e a gente vai procurar trazer mais recursos recursos que eu digo projetos novos pessoal produzir mais em áreas pessoal que tem na agricultura familiar pessoal tem que produzir mais áreas pequenas mas áreas tem que ser produtivas né então a gente tem que trazer fomentar e se aumentar a produção de todo esse pessoal né todas as comunidades aí né familiar cinturão verde né tem bastante coisa que a gente não só ficar só no hortifrute né nas folhas a gente tem que fomentar e fazer crescer essa renda familiar e quanto ao meio ambiente qual é a visão do senhor da área do meio ambiente em si eu acho que o meio ambiente está não só na secretaria né acho que está em todos né toda a população em tudo você jogar um lixo na rua é o meio ambiente você está sujando o meio ambiente né eu acho que isso aí a gente tem que cuidar mesmo é uma preocupação não de três lagoas da secretaria do prefeito né mas eu acho que é todo todo lugar né essa preocupação no meio ambiente como você falou eu vim do agronegócio mas o agronegócio anda paralelo com o meio ambiente né então tem que andar junto ali então todos os setores têm que ter esse cuidado e eu tenho essa visão da secretaria de a gente levar mais informações levar mais do meio ambiente o pessoal não entender que o meio ambiente é só uma árvore é só um app uma área de preservação é todos os terrenos que nós temos na cidade cada um tem que fazer a sua parte tem as nossas lagoas também né que resta aí o xodó da prefeitura e de todas né é as lagoas é é o cartão postal nosso né a gente então tem procura com esse cuidado cuidar bem das lagoas né o prefeito recuperou as lagoas aí antes de eu estar aqui mas a gente vem acompanhando serviço muito bem feito né então isso aí é o xodó nós temos que cuidar delas porque é o nosso principal cartão de visita né exatamente tá então José Mauro de Grande Júnior é o novo secretário do meio ambiente aqui de Três Lagoas 7 horas e 58 minutos 7 e 58 e por falar em mudança gente o Luiz Akira né e por falar em mudança gente o Luiz Akira ele deixou a secretaria do PROCON na verdade o PROCON né o programa de proteção e defesa do consumidor o Luiz Akira não é mais o secretário mais o diretor do PROCON aqui de Três Lagoas no lugar do Luiz Akira quem assume o PROCON é a Sidnet Nogueira Átila de Melo né então é a pessoa que vai responder pelo PROCON aqui de Três Lagoas a gente não sabe o que que levou o Luiz Akira a deixar o PROCON aqui de Três Lagoas né a prefeitura então nomeou hoje o novo diretor do PROCON de Três Lagoas foi publicado a nomeação no diário oficial do município desta segunda-feira sete e cinquenta e nove eu quero agradecer a todos que estão na audiência na sintonia que interagiram com a gente a Lu da Fazenda Cássia também mandou recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC o Aparecido Jesus também na sintonia ele dizendo sobre Ana tem que fazer igual em Cidrolândia que constrói um posto mais barato né quem não constrói mais caro em relação aos terrenos baldios obrigado José Aparecido pela sintonia pela audiência o Valdomiro do Jardim Dourados também mandou recadinho pra gente obrigada viu Valdomiro pela audiência pela sintonia a Patrícia também mandou recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura seu divino a Neuracy do Jardim das Acácia Neuracy obrigada viu pela audiência todos vocês que mandaram recadinho pra gente muito obrigada mesmo pela audiência já não dá mais tempo de nada já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência pela sintonia a gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você um ótimo início de semana uma semana abençoada uma semana produtiva cheia de notícias boas de coisas boas pra você tá bom? muito obrigada pela sintonia até amanhã cem mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de e aí Obrigado.